E aí gente, tudo bem? Fala galera, acabamos de sair aqui do culto e nos colocaram a missão de perguntar pro pessoal aqui um versículo com referência que falha o coração dela, então vamos nessa Vamos lá, vamos procurar alguém Ela mesma, tia Vanessa Tia, vamos tia Seu nome e um versículo com referência Vanessa, 1 Pedro 5, 7 Pensando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós Fala dela Temos um desafio para você Precisamos que você fale um versículo que fale ao seu coração ou que você sabe de cor com a referência Ai, vai, 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 fala o básico João 3, 6, porque essa mão muda de tal maneira que não sofreu um jeito Pra que todo aquele que nele crer não pereça mais sem a vida eterna Ó, o Vital tá fugindo, pode filmar ele depois também Andressa? Provérbios 16, 1 Coração do homem faz planos, mas a resposta certa Vem do Senhor, é o versículo da minha vida Eu faço muitos planos, Deus muda tudo A gente vai fazer um agravamento Agora que você Primeiramente gostaria Que você anunciasse seu nome Sobrenome Perfeitamente Nós temos uma missão pós-culto Que é que você fale Um versículo que fale ao seu coração Ou não, com a referência Romanos 8, 28 Porque todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Qual o seu nome e um versículo com referência Meu versículo é um versículo Que vai falar muito ao seu coração João 11, 35 Jesus chorou Você sabe algum versículo? De cor De cor? Fala então Maravilha essa ideia Eu ordeno que pregam todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento em minha casa Luan o que? Luan Taur Silva Pronto, agora sim Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Provérbios capítulo 3 Versículo 6 Se não for é o 7 Eu acho que é o 7 Mas enfim Meu nome é Priscila E Salmo 37, 5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais dele o fará Eu sou a Maria Clara E eu vou falar um que eu não lembro Eu não sei a referência Eu vou falar outro então O amigo ama sempre Na... Na angústia ele se torna irmão Progando é 17, 17 E assim Seu nome agora? É Marcelo Roberto Vulgo Cecel Perfeitamente Temos uma missão para você Um versículo com a referência Esperei com paciência no Senhor Salmo 40, 1 Fala dele Meu nome é Márcia Salmo 23, 1 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Guilherme Rocha Oliveira Apocalipse 21, versículo 2 E eu, João Vi a cidade santa Nova Jerusalém Descendo a parte de Deus Ataviada com uma noiva Aparecendo o marido Amigão É o aplicativo da Bumba Só uma dúvida Confirmar, pô Ah, perfeito É só referência Mateus da Alcanale Fagundes O versículo está lá em Apocalipse 22, 17 O Espírito e a noiva dizem Vem Que todo aquele que tem sede Venha e beba de graça Com a água da ponte da vida Fala galera Esse daí foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado E tenham edificado a vida de vocês Leia já Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixe seu like no vídeo E tamo junto Fui Compartilha